Oi! Hoje, na nossa aula de artes, nossa última aula de artes do nosso LV3, certo? Próxima semana começam as nossas avaliações bimestrais. Estudem, prestem atenção, façam corretamente para não fazer errado, tá certo? E vamos dar continuidade, certo? Ao capítulo, ao último capítulo, que é o capítulo 4 do LV3 de vocês, que é apreciar uma dança. Comecei na aula passada e agora nós vamos finalizar o restante do livro, tá certo? Então, peguem o seu LV3, tá bom? E vamos começar a nossa aula. Coloquem o livro de vocês na página 282. Lá no cantinho do livro de vocês, certo? Tem uma RA. A nossa RA hoje, da aula de arte, certo? No meu livro aqui, é o Objeto Digital. É sobre o Lago dos Cisneis, certo? É uma atividade. Não é um vídeo, nem um infográfico, certo? É uma atividade, nem é um joguinho. Então, vamos lá. O Lago dos Cisneis. Você conhece a história do Lago dos Cisneis? Complete a coluna. Então, vamos lá. A. Uma princesa amaldiçoada por um feiticeiro, condenada a viver como... Cisnei. Colocar aqui. Cisnei. Muito bem. Acertei, ó. Ficou verde. B. Perverso feiticeiro que transformou a Odete. Tá errado. Não é a Odete. Então, vou tentar aqui um outro. Odile. Odile. Também não é. Em Cisnei. Não é a Odete, nem a Odile. Já fiz esse e esse. Deixa eu fazer as outras, pra ver se eu acerto essa daqui, né? Não vê pra ser. Próximo aniversário do príncipe. Deixa eu ver se é o príncipe. Príncipe C. É de... Frid. Frid, é o nome dele? G. De Frid. Pronto. Botei o nome do príncipe, assim, aqui, ó. Nascer. Ele conhece a princesa Odete e a convida para a festa de 21 anos. No aniversário do príncipe, em determinado momento da festa, faz júrias de amor à princesa Odete. Sem saber que, na realidade, ele está falando com Odile. Odile. Depois de ter percebido o erro, na E, que ele cometeu, o príncipe vai até o lago para recuperar o amor da princesa. Então, aqui é Odete. Por que não está aceitando? Eu sabia que era Odete. Será que é porque está com oito maiúsculo? Deixa eu ver. Odete. Ah, é porque tem que colocar o nome princesa. Princesa Odete. Tinha o nome princesa. Não estava aqui vendo, ó. Princesa Odete. Pronto. Então, fica. Isso aqui é mais ou menos um resumo da história do lago do cisne, certo? O perverso feiticeiro que tem lá transformou a princesa Odete em um cisne. Próximo ao aniversário do príncipe, ele conhece a Odete e ele convida ela para o seu aniversário de 21 anos. No aniversário do príncipe, em determinado momento da festa, ele faz juras de amor à princesa Odete. Só que, na realidade, era Odile, a irmã da Odete, que estava disfarçada por ela. É. Depois de ter percebido o erro que cometeu, o príncipe foi até o lago para recuperar o amor da princesa. Certo? Essa é mais ou menos a história do lago do cisne. Que nós vamos agora saber na página 282. Colocar aqui. Acompanhe a leitura. O lago do cisne é uma das peças mais tradicionais do balé clássico. O compositor russo, Cheikis Vox, que é o nome dele, certo? É um nome russo. Já havia escrito o quebra-nozes, que ele fez também o quebra-nozes, uma outra peça de teatro. Quando foi convidado pelo teatro para criar um novo espetáculo de tragédia. O curioso é que o lago do cisne, em sua primeira apresentação, que foi em 1877, ele não alcançou a recepção desejada devido à apresentação dos bailarinos, que não agradou muito ao público. Um ano após a sua morte, em 1894, o escritor russo foi homenageado com uma versão solicitada para o Casião. O lago do cisne tem diferentes versões para o balé e ganhou adaptações para o cinema e o desenho animado. Quem tiver curiosidade, lá no YouTube, pesquise e coloque lago do cisne. Aí vocês assistem a peça de teatro, é muito linda. Mesmo existindo várias versões dessa obra, muitos personagens são mantidos na história. É o caso da Odete, que é a princesa, e ela vira um cisne. Tem também a Odile, que é a irmã invejosa da princesa, que é a Odete. Tem o príncipe e tem também o feiticeiro, que é ele que transforma a Odete em um cisne. Algumas versões têm finais inesperados e bem diferentes de outras. Então, tem vários tipos de finais nessa peça. A versão do balé mais popular, que apresenta a Odete como uma princesa, que vira um cisne devido a um feiticeiro bruxo. Próximo ao aniversário do príncipe, ele conhece a Odete e convida para a sua festa de 21 anos. Entretanto, quem vai à festa é a Odile, certo? É a irmã da Odete. O príncipe, em determinado momento da festa, faz juras de amor à Odete. Só que, na realidade, não era a Odete. Era a Odile, certo? Sem saber que, na realidade, estava falando com a Odile, certo? Depois de ter percebido o erro, em determinado momento que eles estavam conversando, ele percebeu o erro que cometeu. Descobriu que não era a Odete. Então, ele foi até o lago para recuperar o amor da Odete. Ela estava no lago porque ela foi transformada em um cisne. Temos aqui a foto do feiticeiro, certo? Para você saber como termina essa história, pesquise lá no YouTube, certo? A peça de teatro, o Lago dos Cisnes. Na página 283, nós temos aí uma curiosidade. Os pés dos bailarinos, certo? Quando assistimos a uma peça de balé, recebemos a leveza dos movimentos sincronizados. Dos saltos, dos giros, certo? Causando o quê? Emoções a cada ato da coreografia. O que nossos olhos não imaginam é que, por detrás de toda essa leveza, a gente pensa que é muito fácil eles fazerem aquilo, né? Aqueles saltos altos. Na realidade, tem um trabalho muito duro, certo? Doloroso, dos bailarinos, que eles fazem todo aquele trabalho, certo? Para a coreografia sair perfeita. Temos aqui uma escultura. Na escultura, não é diferente. Podemos citar, por exemplo, algumas obras de arte do barroco italiano, cujo objetivo era tornar o mármore uma pedra dura e bem pesada. em algo de aparência leve, certo? Então, nós temos aqui uma escultura. Ele compara a escultura, tá bom? Com o trabalho dos pés dos bailarinos. E, para finalizarmos o nosso livro, a nossa aula vai ser hoje bem rápida, certo? Era se faltava só duas páginas do livro de vocês, tá bom? Para a gente comentar o Lago do Cisne. A tia não vai colocar aqui o teatro do Lago do Cisne, certo? A peça de teatro, porque na videoaula pode bloquear e não subir para o YouTube. Mas, eu vou deixar o link, tá bom? Vai ter o link da aula. E eu vou colocar o link do YouTube que fala da peça de teatro Lago do Cisne, para vocês assistirem, tá certo? Na página 284, vocês vão pintar o que vocês aprenderam, o que vocês não aprenderam e o que vocês ficaram na dúvida. Lê cada item, tá bom? E aí, vocês fazem. Terminamos o nosso LV3. A nossa aula fica por aqui, tá certo? Não se esqueçam, vou deixar o link, o link embaixo, tá bom? Da peça de teatro Lago do Cisne. Quem tiver a oportunidade, vocês assistem, tá certo? Que é bem legal a peça de teatro, tá bom? E, finalizamos o nosso LV3. Desejo a todos vocês boas provas. Leem com atenção, por favor, para vocês não ficarem de recuperação no final do ano, tá certo? Então, leiam a prova com atenção, marquem direitinho, tá certo? E a gente vai se ver, depois das provas bimestrais, com o nosso novo livro, o LV4. Quem ainda não veio pegar o seu livro, venha pegar o livro que já está aqui na escola, está na lojinha, tá certo? Porque assim que terminar as provas, nós começamos com o nosso novo livro, tá certo? Um beijo, um abraço, façam boas provas, boa sorte nas provas. E a gente se vê depois das provas bimestrais. Tchau!